Olá pessoal, mais um nome para vocês aí é o Nissan Kisk exclusivo, é um motor CVT em 2022 está com 1.000 km rodado, o valor dela é 127.900 no estoque é o único 1.000 km rodado o carro vem completo, muita coisa, 114 cv de potência pessoal e o motor dela é 1.6 ela é flex, câmbio automático, airbag, alarme, sensor de ré, sensor de vidro elétrico, computador de bordo ele se encontra no município de Guaratinguetá pessoal, no bairro Figueira, no estado de São Paulo é um excelente carro né, o carro está muito novo né, e o link do anúncio pessoal está aí abaixo do vídeo quem tiver interesse, e todos esses anúncios são do OLX, e não esquece pessoal, se inscreve no canal no canal né, e deixando bem claro aí que a gente não tem nenhum carro para vender né, e para para mais um vídeo